Estamos aqui em Holândia, filmando mais um trem a seguir as imagens. Estamos filmando mais um trem, passando por volante. É um trem como outro qualquer, mas... Na falta de outro, vai esse mesmo. Aqui, no norte do Paraná. Esse está bem embalado, hein? Deve estar uns 50 km por hora. Está vazio. Esses vagões, pelo jeito, estão todos vazios. Acabou o trem. Holândia com destino Arapongas. E aí Obrigado.